Olá amigos internautas, vocês que seguem o programa mais autêntico do Nordeste do Brasil pela TV Liberdade, se que acompanha a telinha mágica, a TV que respeita você, hoje nós estamos honrosamente recebendo este cidadão, cantor, compositor, conhecido em todo o Brasil, Geraldo Cardoso. Geraldo, vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Vai falar também como está hoje o momento do artista em si para que possa ser contratado nas festas, vai falar também do novo trabalho que já está aí na praça. Geraldo que tem um nome conhecido também nas novelas da Globo, Geraldo que nos deu a honra de participar de um clipe chamado Choro Churumigado, uma homenagem à cidade de Arapiraca. Então vamos começar essa entrevista com muito carinho, com muita paz, com muita luz. Eu sou o Sérgio Tenório, o locutor campeão. Campeão é Deus que nos dá saúde e paz para que possamos estar aqui e agora. Geraldo, seja muito bem-vindo ao programa Valores da Nossa Terra. Isso, Sérgio, rapaz. Que satisfação reencontrá-lo e reencontrá-lo de forma festiva sempre, mas assim, registrando na tela aí da nossa televisão aqui da cidade e eu fico muito feliz desse convite, de estar aqui na terra de Arapiraca, terra desse monte de artistas maravilhosos. Eu costumo dizer que o nosso programa é o mais simples, o mais autêntico e gostaria de saber aonde nasceu Geraldo Cardoso, aonde nasceu esse cantor, esse compositor, né, esse cidadão que todo o Brasil conhece. Eu nasci em Quebrangulo. Quebrangulo é uma cidade aqui, né, do Agreste, né, fica uma parte é zona da Mata, Toto, a Gréste, e fica a 127 quilômetros da capital, para você que é de fora de Alagoas, e uma cidade pequenininha, mas que revela muitos artistas, entre eles o Graciliano Ramos, que é um dos escritores romancistas mais conhecidos, mais lidos no mundo inteiro. E nós somos ali, daquelas revistas. O nome do papai e da mamãe, porque todo mundo que vai assistir aí vai lembrar também, não só do Geraldo, mas daquela história familiar do Geraldo. Eu sou filho do José Cardoso e Albuquerque, mas lá em Quebrangulo é o popular Zé Soldado, o Zé Cardoso, né, meu pai foi PM, na Polícia Militar de Alagoas, e da Dona Edileuza, né, Dona Edileuza Cardoso, essa mulher guerreira. Família Cardoso é uma família tradicional, claro, tanto em Alagoas, como vocês fazem fronteiras também, entre Alagoas e Pernambuco. É, família Cardoso Albuquerque, né, que é oriundo ali de Pernambuco, né, e a gente tem, é assim, eu tenho, eu tenho, né, nove irmãos, né, eu sou o primeiro de dez. Certo. Morreram dois, aí tem, tem, tem ainda oito, né, comigo. Família. Tem ainda não, tem oito, né, tem oito. Tem, tem, graças a Deus. É uma família numerosa, eu sou o primeiro de dez. Meu pai faleceu logo cedo, eu tomei conta daqueles mais, aqueles menores, né, junto com a minha mãe, então foi... Isso é importante, é importante. Foi muito importante. Você foi um filho, pai. Foi, é, e o meu aprendizado, eu aprendi logo cedo o que é realmente tomar conta de família, né. Justamente. Porque um pai faz muita falta, principalmente um pai de bem, como era o meu pai José Cardoso. Geraldo, quando você despertou, assim, que a música seria algo, né, que iria lhe levar a todo o Brasil, né, porque eu já assisti vários shows seus, né, e eu sinto a sua emoção, entendeu, quando você está cantando coisas do Nordeste, eu vejo você se emocionar, eu vejo, sabe, até então em Camarim eu já vi até você derramar lágrimas de felicidade com o público. Como foi que você despertou para mim? A música bateu em mim, é, assim, sabe, a música foi quem me puxou, na verdade eu não procurava música, né, porque o meu pai de outra vertente, a gente cuidando ali de meia dúzia de vaca ali e tudo, é, claro que o cancioneiro popular do, da vaquejada, do cancioneiro popular do Luiz Gonzaga, do Trio Nordestino, Alceu Valença mais na frente, Jorge Altinho, Nando Cordel, isso já, a gente já estava na veia da gente ouvindo tudo isso, né, no sindicato dos trabalhadores tinha um serviço de alto-falante na cidade. No tempo a rádio era a rádio poste, né, que hoje é a rádio poste, era a amplificadora da cidade e eu aprendi ouvindo músicas ali. Hoje o menino baixa ali todo, né, tudo na internet, é tudo muito fácil ser artista hoje. Naquele tempo a gente pegava um gravadorzinho, pedia a música, corria no poste ali e voltava para gravar, para poder ouvir e poder cantar. Tudo começou nos grêmios da escola, né, tinha aqueles trabalhos, quem sabe fazer o quê, não sei o quê, e eu aprendi a tocar ali três, quatro músicas com o tio meu, que era carteiro e tinha mudado para Quebrangulo, depois de ter sido carteiro em São Paulo, o Ludgerio, e ele tocava muito bem violão, cantava aquelas canções do Roberto, Amado Batista, esse povo todo era do lado romântico, né, e eu puxando para o lado das músicas regionais, e aprendi a tocar ali algumas canções, e no grêmio da escola eu me arrisquei, não, me arrisquei a cantar. Certo, certo. Tremendo. Aquele matutão ali. Aí daqui a pouco tomei gosto disso aí e não parei mais, foi quando fui para a capital, né, estudar um curso de administração de empresas, e lá, andando na noite de Maceió, vi o forró ali, pulsando na veia, né, já aqueles trios de forró, o Chameguinho, trios sociais do forró, e Irineu, Micácio, com aqueles grupos de forró, né, os trios de forró, e eu cantarolando ali junto com o pessoal, escrevi, já escrevi algumas canções já, em Quebrangulo ainda, e se tornou assim um vício para mim muito grande, uma paixão, e gravei meu primeiro disco, Baião Acese, e até hoje estou na estrada há mais de três décadas. Mais de três. Inclusive, depois de ser descoberto, né, com o seu talento de compositor, de cantor, chegou, podemos dizer, ao pódio, porque hoje você tem uma música que faz parte de uma novela nacional e coisa parecida, é você chegar ao pódio, né, como compositor, como intérprete. Eu costumo dizer que o pódio que eu falo é a bênção, né, que o artista recebe para se consagrando, porque o artista, por mais que ele esteja no pódio, ele ainda está no primeiro degrau, ele ainda não sabe até onde ele vai atingir, que é o caso hoje de artistas multinacionais, né, que começam também lá no interior e giram o mundo. Além do forró, que nós sabemos, né, Baião, né, além de você interpretar suas composições, dos outros artistas, você também tem um trabalho muito bonito, que é muito querido em Pernambuco, que é o forró frevando, que é uma ideia sua. Hoje, sempre que eu estou em Olinda, em Recife, o pessoal pergunta, quando eu falo, ah, sou de Alagoas, e o Geraldo, o cara do forró frevando? Pois é, você falando aí da trajetória, são muitos passos, muitos caminhos percorridos, né, doados por essa música, dias e dias, noites a fio, nas composições, né, junto com meus parceiros também, e na busca, né, a música Matuto Nova York, que é minha, do João Caetano e Genival Lacerda, a música que foi pra tria na novela, que você citou aí. Eu sou Matuto, mas sou Matuto de luxo, hein, encontrei com George Bush, num congresso em Nova York, essa música fez história. O meu cachê, na época, quando foi lançada essa música, era dois, três mil reais, no mesmo ano já teve uma melhora grande, significativa, foi pra vinte mil reais, naquele mesmo ano, São João Baiano, cantei muito na Chapada Diamantina, muito no sudoeste da Bahia, graças a essa canção. Então, as músicas, composição pra mim é coisa séria. Depois disso veio, agora pense, né, que eu canto com o Flávio José, agora pense, meu amor, meu amor, que eu sinto por você, por você, Pensa num cabra apaixonado, pensa que anda louco pra te ver. Esse refrão rodou muito em 2004, esse disco ali foi muito legal, ganhei um prêmio pela gravadora Paula Disco, pela vendagem expressiva, ainda naquele ano que tinha aquelas lojas aqui, discos e tudo. Quer dizer, é uma história, eu sempre apostando nas composições, né, sempre nas composições. Mas aí vieram mais músicas que eu fiz junto com Jorge Altinho, que o Jorge ganhou disco de ouro, a música puxava o disco Flecha Flechou. Teu amor flechou, flechou meu coração. Teu amor flechou, flechou meu coração. Tá doendo, tá sangrando, gotas e paixão. Então, há um caminho, você citou essa das composições, então por isso que eu tô puxando essa história aqui. Porque muita gente aí que tá vendo essa entrevista pode perguntar, porra, eu não conheço o Geraldo Cardoso ainda. Eu sabia que era essa turma mais nova, né. Se bem que essa turma nova tem ido aos meus shows, né, graças a Deus. Graças a persistência de estar no mercado esse tempo todo. E também eu fui inovando também as batidas, inovando um pé na roça e outro na cidade. Mas é isso aí, o Geraldo Cardoso é tudo isso, esse caldeirão de... Como você se sentiu? E você falou, pra concluir aí, do forró frevando. Sim, o forró frevando é um dos meus shows, né. Porque eu tenho um show acústico, pé de serra, que é um quarteto, que eu canto muito em lugares, assim, mais fechados, né. As Casas de Forró, nunca mais fiz, é bem verdade. Tem até um DVD aí no meu canal no YouTube, se inscreva aí. Geraldo Cardoso Matupi Lúcio, que coloca... Roda de Forró no Teatro Deodoro. Cem anos do Teatro Deodoro. Público lá, maravilhoso. Ali foi ingresso, não foi... A galera lotou parcialmente o teatro, foi uma emoção muito grande. Aí eu tenho o forró frevando, que são os clássicos do forró e ritmo de galope frevo, que é onde eu apresento muito nos carnavais pernambucanos. Esse ano em Maceió, voltei a Maceió, né, num bairro de Fernão Velho, foi muito legal. E temos aí um show mais eclético, que eu canto de tudo. Eu canto do forró autêntico ao brega, né, cantando Adelino Nascimento com a Roupagem Nova, o Rei Reginaldo Roça. Então, esse show é que eu levo para as cidades, na festa do padroeiro, na festa do aniversário da cidade. Vai agradar a gregos e a tudo. E aí a gente ainda tem um outro número, que é Geraldo Cardoso cantando Sobregão. Sobregão. Das antigas, né? Tens a beleza da rosa. O cabaré do Geraldo. Porque tem o cabaré do Zezé, tem o cabaré do Zezé. O cabaré do Zezé, tem o cabaré do Zezé. Ah, eu mando bem nisso aí. Porque hoje a gente fala cabaré, porque hoje tem o cabaré do Leonardo. Esse aí é o Arraiá, esse aí é o, como é que diz, é o Boteco do Matu, tem o cara tomar cachaça. E dançar, namorar, amar, tudo isso faz parte. Como você se sentiu, talvez, você já foi entrevistado por inúmeras pessoas, mas eu acho que alguém nunca lhe perguntou. Como você se sentiu, a primeira vez que você ouviu uma música sua dizer, hoje ela está tocando. A minha música, eu ouvi minha música no rádio. Eu ouvi, não foi uma vez só não. Eu ouvi o povo pedindo, eu ouvi ela tocando. Como você se sentiu naquele momento? Baião Aceso. Baião Aceso, quero ver o texamego remexer e balançar. Num desmanteio, quero ver o candinheiro se despencar. Ao som do zabumba, quero ver o suor descer. Essa moçada fissurada para dançar. Essa música, que foi a minha estreia, o meu primeiro vinil, era o long play, como queira chamar, o LP, foi o Passaporte. Quando eu ouvi essa música tocando, que ainda o disco não tinha chegado, foi a maior emoção, porque eu tinha gravado o Garotão, gravei esse disco lá no Recife, no Somaques, e quando trouxe, não era a era do CD ainda, era o vinil, e para tocar na rádio botava numa cartucheira. Justamente eu trabalhei com isso. Pronto, e aí o Antônio Jacinto, que Deus o tenha, que era nosso produtor, que era das aquediscos, das lojas aquediscos, então ele botou para tocar na Gazeta, porque a Gazeta é sempre o primeiro lugar em Maceió, e quando eu fui, eu disse assim, eu morava no primeiro andar ali na Jangadeiras Alagoana, em Maceió, ali próximo a Antônio Gouveia, que fica a praia, a praia de Pagissara, e quando eu disse para ler os jornais ali do dia, que eu não comprava jornal, não tinha dinheiro para comprar jornal, aí eu pescava ali, o cara meu amigo da barraca, e o cara sintonizado na Gazeta lá. Quando eu fui botando o pé, pegando o jornal assim, daqui a pouco, a Gazeta tocando, vai, eu acesse, aí eu fiquei todo emocionado, todo arrepiado, aí, porra, tá entendendo? Corri rapidinho, cheguei no deck, apertei aqueles dois decks para botar para gravar, e gravei a primeira vez que a música tocou, e foi uma emoção muito grande. A gente costuma dizer que é o abraço espiritual da fama, isso para a gente que... Porra, gostei, abraço espiritual da fama. Nós somos pesquisadores, o nosso sonoplástico, eu sou pesquisador. Olha, eu gostei com óculos aí, eu vou meter um óculos. Você pode colocar também. Só que esse é grau, tá, gente? Nós vamos a um intervalo comercial, e daqui a pouquinho eu volto com esse ilustre amigo, maturto de luxo, já, para a gente concluir mais algumas perguntas, e também entrarmos um pouco mais, se aprofundar no assunto. Como está hoje as contratações, principalmente agora que já estamos chegando aí, próximo do mês junino, a gente vai fazer um resumo aqui, mas vai dar tudo certo. Eu volto já já. Você pensa que eu sou sabido, eu sou é bicho. Quem disser que eu sou matuto, tem um monte de razão, porque não vê pacotinha na minha sinfeição. Eu sou matuto sim, agora a besta não. Eu estou de volta, e só volta quem tem que votar. Matuto de luxo. Estamos juntos. Atendo esse papo aqui, sadio e tranquilo. TV Liberdade, a TV que respeita você, mandando aqui um forte abraço para o meu querido amigo e jornalista Tony Medeiros, nosso diretor, a nossa diretora, a voz na imprensa, da mulher alagoana, nossa querida amiga e diretora Priscila Anacleto. Nós vamos continuando aqui com o bate-papo com esse artista, alagoano, nordestino, brasileiro, e Geraldo também participou no pleito 2022, foi candidato a deputado federal. Como foi a sua experiência como candidato? A gente sabe que é a primeira vez, sempre é a primeira vez. As pessoas até nem esperam, você entrou de última hora, mas como é que foi aí a sua caminhada? Eu mesmo presenciei o carinho que o pessoal, depois que começou a saber que você era candidato a deputado federal, chegou aqui em Arapiraca, todo mundo abraçando. Como é que foi essa experiência? Eita, primeiro quero abraçar aí o Tony, a Priscila, obrigado pelo espaço, grandes jornalistas, arapiraquenses nacionais aí. Rapaz, foi uma experiência boa, porque a gente pôde perceber ali como é que funciona, mesmo eu entrando, faltando o negócio de 30 dias, 31 dias, né? Com muito pouco tempo. É, eu entrei a convite aí do partido do 70, né? Do Avante, e eu pude perceber como funcionam os bastidores. Tudo funciona com a política, a política é importante participar dela, ela realmente decide quase tudo em qualquer lugar do mundo, mas a política, ela reserva isso, muitas coisas, isso que você vê aí. É muita compra de voto, é muito favorecimento, muita catrapilha, é muita coisa, sabe? Eu entrei, coloquei meu nome lá, mas foi muito rápido também, muito pouco tempo, e não pude visitar pelo dinheiro que o partido mandou, é muito pouco, com duas semanas não tinha mais. Isso a gente fala assim, muito pouco. Imagina, 30 mil reais que chegou, prestei conta tudo disso aí, com duas semanas eu andando com 20 pessoas nas bandeirinhas de combustível e carro plotado, já não tinha mais esse dinheiro, quer dizer, hotel, aí tudo, a concorrência, eu sou bastidores de política, eu sou da cozinha ao trio, então já tenho 35 anos nessa luta, a concorrência ela é desleal, enquanto você está com 30 mil reais, tem pessoas com 30 milhões. Eu vi na campanha aí que realmente é um, o negócio não é fácil, tá? Mas vale a pena. Não é coisa para amador, política não, como a música também não é, mas assim, a política é muito danosa, porque é forte, e outra coisa, o povo viciado, os caras falam muito dos políticos, mas vão falar do povo, cara. Mas quem viciou? O povo é viciado, o político. Sim, mas o povo é viciado demais, cara, como é que muda a história? Ele não pensa mais no amanhã. não, o povo quer saber de grana para votar. Eles colocaram na cabeça que a política é um festival de notas. É, mas foi uma experiência boa, eu acredito que há uma transformação que vem muito da política, tem homens de bem nessa política, nem tudo está perdido. Desistir jamais? Desistir nunca, agora eu pretendo continuar sendo o compositor e o cantor e sendo eleito de verdade por esse povo todinho que há 35 anos me espera nas cidades, me espera com um disco de vinil ainda para autografar pessoas que lá da roça, olha, eu nunca vim aqui num show assim, nunca enfrentei uma fila para ir para um camarim, mas eu vim para cá, fui bem atendido para o senhor a produção com LP, o primeiro LP meu para me autografar, isso assim que é prazer, isso aí eu vou continuar sempre, muito bem. Geraldo, vamos agora a um assunto muito interessante, está se aproximando do São João, teve aí essa parada na pandemia, que foi terrível, mas ao mesmo tempo Deus provou que gosta da gente, que tem a força maior, que tudo isso praticamente está passando 80%, porque a gente ainda tem até que ter mais cuidado, as contratações, o que é que você tem a dizer sobre essa questão de contratação de artistas, principalmente, o pessoal tem um ditado, Santos de Casa não obra, não, eu não concordo, porque nós temos exemplos de Santos de Casa que já obrou tanto que já foi obra demais, entendeu? Não vamos tocar aqui em assunto, mas todo mundo sabe. Então, é uma questão de secretários, é uma questão de empresários, é uma questão do que você acha que tem essa restrição. Por exemplo, é muito mais fácil contratar um artista lá do sul do país, que vem cantar um sertanejo no dia do forró, do que um forró autêntico da nossa região. O que é que acontece mais ou menos assim, na sua ideia, no seu pensamento de contratação? Primeiro, a pandemia deixou a gente parado dois anos e alguma coisa, eu fiz lives, inclusive lives de boa audiência, muito obrigado, eu agradeço sempre das minhas entrevistas, o público que participou e que fez doação, naquele primeiro, as doações, naquele primeiro momento, sabe, Sérgio, o Pedro, Pedro Melo, o Sérgio Melo, que está ali com a gente, gerenciando aqui as câmeras, e artista também, naquele primeiro momento ali que não tinha ainda o auxílio, eu fiz uma live que arrecadou durante a transmissão da live, cerca de 7,8 mil, 7,8 toneladas, aliás, de alimentos, aí teve também insumos, outras coisas, eu sei que foi muita coisa que a gente doou para os músicos, não só de Alagoas, mas de outros estados, e também as casas de Rankines, que apoia o idoso, tira as pessoas da rua, lá do Frei José também, lá no Vilagem Campestre, e outras e outras carladas meninas, enfim, a gente fez doações maravilhosas, foi muito bom, foi muito importante, mas foi uma paradeira muito grande, e quando voltou São João ano passado, houve aquelas enchentes também, foi cancelado muita coisa, mas mesmo assim, a gente fez quase 20 shows durante São João, visitamos cinco estados diferentes, e esse ano a gente vai visitar muito mais ainda, há uma procura razoável do nome do Geraldo Cardoso, pelo tempo na estrada, pela qualidade, nós reproduzimos muito bem o que nós gravamos nos estúdios ao vivo, com uma banda excelente, grandes músicos, cantando de tudo para agradar esse povo, um todinho que acompanha a nossa carreira durante esse tempo todo, mas as contratações ainda, é um problema muito grave, eu sempre faço apelo para os administradores, por quê? Porque hoje, a grande maioria das festas são geridas pelo poder público, lá naquele tempo, lá atrás, eram os clubes, as boates, e tal, mas hoje, toda cidade, por menor que seja, ela tem uma grana para investimentos na área cultural, na área de shows, do entretenimento, que, aliás, eu digo para você, eu não concordo que as cidades pegam o dinheiro do, que é gerido para a cultura e investe todo em entretenimento, porque cultura não é entretenimento, cultura é outra coisa, muito mais além, você tirar do anonimato crianças que aprendam, está aprendendo ali um instrumento, tirar das ruas crianças para aprender música, chegar nas escolas e fazer com que os seus artistas do seu estado sejam conhecidos através das escolas, isso não está acontecendo, isso é o que eu reclamo muito aos administradores, e reclamo muito mais ainda com o tipo de contratação, os empresários, que me perdoem eles, que gosto de todos, mas eles têm causado um sério problema cultural, entendeu? Quando eles contratam, traz e botam na garganta do prefeito, e aí, eu digo sempre, administrador, prefeito, gestor, vejam os artistas, contratem primeiro os artistas locais, para isso existe uma lei, não sei se é se é da Tereza Nelma, não sei se é do deputado Campelo, como é o nome dele, é o, como é que eu esqueço o nome do deputado, é que lá na Câmara, que 60% dos artistas têm que ser contratados, têm que ser em cada festividade, alagoano, então, o que eu vejo aí é diferente, 90% ou 90 e tantos por cento, é de fora, esse dinheiro vai enriquecer mercados lá fora, vai circular em mercados lá fora, aqui não, então, eu dou emprego a 19 pessoas, fora os agregados, vai para 20 e poucas pessoas. é o prefeito quem contrata esses artistas, assim, eu fico sorrindo, porque eu tenho quase a resposta. Porque você é artista também, você é certo. É o prefeito quem contrata esses artistas de nome e renome lá fora, ou eles já vêm na gaveta para que o empresário ofereça para o prefeito. O que é que você é? Na verdade, esses empresários que se dizem produtores culturais, que de cultura eles não têm nada, eles não têm nada, eles trazem um artista, tipo, vamos citar agora aqui, da empresa, vamos trazer o Xande Avião, tá? Na empresa do Xande Avião, tem N artistas, começando, ou já de sucesso. esse empresário é catequizado para botar esses artistas também, para trazer o Xande, que é a estrela maior, tem que colocar. Ele tem, ele faz uma proposta, que eu acho que é uma proposta indecente e não deveria o gestor aceitar isso. Isso é inaceitável, colocar aquele monte de artistas daquela empresa e deixar os outros artistas ali desempregados. Eu já fiquei desempregado, Sérgio, muitas vezes. De eu chegar em cidades aqui, eu não vou contar o nome da cidade, até porque eu sou uma artista que eu não tenho uma aresta nenhuma, em nenhum lugar. Eu deixo sempre as portas abertas, graças ao Pai Celestial, e educação, e respeito às pessoas, mesmo elas não tendo respeito, às vezes, comigo, não me contratando, fazendo sacanagem comigo. Mas olha só, eu estar dentro de uma grade de programação, eu dormir, acordar, e a grade mudar, porque entrou uma artista dessa produtora, ou de tal produtora, eu estou citando isso aí, estou citando o Xande como um exemplo que os caras botam o artista. Não, o Xande só está disponível, mas tem que botar isso aqui, isso aqui. eu acho que nenhum gestor que se preze, que toma conta também dessa pasta, porque eu já fui secretário de Cultura e Turismo na Bahia, mas eu nunca aceitei imposição de empresário nenhum. A minha grade que eu fazia era eu, mesmo porque eu não sou, eu não era secretário de Cultura e Turismo do município de Cândido Sala na Bahia, sem ter carta branca para contratar o que eu queria. Claro que o prefeito dizia, esses artistas aqui são meus artistas que me ajudaram na campanha e que eu pretendo trazer que o povo está pedindo. Beleza, agora eu ia analisar também. Entendeu? Se o artista fazia apologia à prostituição na música, na letra dele, se o artista também estava denigrindo a mulher, se o artista estava chamando o povo de corno no palco, se ele tinha controle mental, se ele estava ali com a música fazendo apologia a drogas e a violência. Então, tudo isso filtrava Geraldo Cardoso, eu filtrava. Isso não é conversa, não. Quem sabe em um ano e meio que passei na secretaria e pedi para sair porque a minha música foi para a novela e eu estava perdendo de ganhar dinheiro porque os shows meus saíram, como eu disse no início aqui, de 3 mil, 2, 3 mil para 20 mil, então eu deixei. Mas eu gostei muito de participar, de colaborar para um pouco tempo para uma pasta cultural e eu gostaria muito de fazer um apelo para os prefeitos que gerenciam suas cidades e querem que tenham os artistas crescendo ali. Como é que se fomenta a carreira de um artista que começa ali naquela região se você não dá emprego e renda, se você não dá trabalho para ele ter emprego e renda com seus... Então, o que está acontecendo em Alagoas é que Alagoas tem que mudar esse conceito, mudar essa coisa danosa ao artista. Muitos artistas desistindo, inclusive eu sou... Eu tenho acompanhado artistas que desistem porque faltou apoio. Bem, você tem uma ideia? Eu vou contar uma coisa aqui. Eu sou parceiro de um... Eu sou fã e me tornei parceiro graças à música do Carlos Moura. Maceió, minha sereia. Esse artista divulgou Maceió na década dos anos... De 80? Dos anos 80? De graça nas rádios do país inteiro, nas televisões todas. Cometa Mambembe. E tenha fé no azul que está no freio todo mundo cantando isso. Hoje, Carlos Moura foi o primeiro estouro foi com ele. Primeira gravação. Esse cara, ele praticamente entrou em depressão. Hoje ele está... Depressivo, porque na própria cidade que ele criou, ele está morando em Salvador, a cidade de Maceió criou um troféu, Minha Sereia, que levava a música dele. Ele nunca foi participar. Não existe. Então, tem que haver... Espero que essas pessoas estejam vendo isso aqui para poder a gente ver a agonia do artista local. Não é crítica. Eu, Geraldo Cardoso e outros artistas ainda, com tantos anos, com tantas lutas, tantos passos dedicados a essa carreira, né, tantos solados e sapatos e tênis, gastos durante essa carreira toda de três décadas e meia, sobrevive ainda de outros estados e tudo. E aqui dentro, graças a Deus, ainda sou contratado, mas é muito pouco pelo volume de discos gravados, de discografia, de favorecimentos ao meu estado. Por quê? Quando eu estou, Sérgio, lá na Bahia, quando eu estou em Minas Gerais me apresentando, quando eu estou em qualquer estado da federação, o ceremonial Sérgio Mello da festa, quando vai apresentar, sabe o que é que ele diz? Com vocês, o alagoano Geraldo Cardoso. Alagoas do coração. Eu sou alagoano, eu não sou de outro estado que não seja alagoas, certo? Portanto, me respeitem. E eu venho esse tempo todo deixando de fazer outra coisa para pegar aquele dinheiro e investir em novos discos porque não há fomento, não há fomento à minha arte. Entendeu? Então, é muito complicado tudo isso. Eu vou dizer para você que eu ganhei na gravação do meu DVD que eu gravei agora no Apagado as Luzes da Pandemia lá em Massagueira que eu estou divulgando aí que está um sucesso maravilhoso. Oficina de Ex, gravei Raimundo Fagner deslize de Sul e vai em Massadas que está muito bonito. É amor, estourou, jata, está muito bem. E aí, a Secretaria de Cultura do Estado, através da Melina Freitas, do Igor, Ferro, o pessoal lá, deu uma parte da estrutura para poder eu conseguir gravar. Foi uma ajuda que eu tive do Estado. Aí eu bato palmas porque eu sou grato às coisas boas que me dão. Está entendendo? Bem, você tocava no assunto sobre o Carlos Loura. O projeto Alônia da Nossa Terra, nós vamos, estamos com uma nova roupagem, inclusive com total apoio da imprensa, TV Liberdade, Jornal de Arapiraca, site Arapiraca News, Tecla 1, Jornal Tribuna Independente, portal tribuna hoje.com, Jornal do Interior, site do Jornal do Interior. Quero mandar um forte abraço ao jornalista Roberto Bahia para tudo aqui. Abraço Bahia que está junto com a gente e o que acontece, esse projeto ele está com uma nova roupagem, nós vamos visitar as cidades, contar a história, fazer como nós estamos fazendo aqui, trazer para a tela, trazer para os jornais aqueles artistas que querem se destacar um pouco mais e cobrar sempre, prefeito, coloque tinta na caneta do seu secretário. Só isso, coloque tinta na caneta dele, porque eu não vou com todo respeito, eu vou ao secretário, porque quando a gente chega tem que bater palmas na porta, mas eu já vou, já não precisa saber, ele vai me ouvir educadamente. porra, depois ele terminar, ele vai dizer o seguinte, pronto Sérgio, eu vou falar com o prefeito, então eu vou, eu prefiro esperar o prefeito na ama, ou quando ele estiver no hiato tomando uísque, que de repente eu posso estar lá também, que às vezes eu levo sorte, e a gente conversa, porque o secretário ele está sem tinta na caneta. É complicado, é complicado, parece que é aquele cargo ali dado ao secretário, eita, passou uma moto aqui, isso, aquele, aquele cargo dado ao secretário é apenas para atender o partido, sei lá, atender o pessoal, a família que votou, nós estamos, é complicado isso aí, sabe, eu fico triste, sabe, de isso aí, nós estamos chegando, mas eu posso mandar um abraço aí, pode, pode ser, só um abraço aí ao Jairo Campos, que estive no programa dele, na Gazeta, abraçar ali a Jô, aliás, a Rose Pereira, o Medeiros lá, como é, Rosivaldo Medeiros, qual é o nome dele? Tony. Tony Medeiros, não, Tony Medeiros, Tony já é da nossa, não, é o, Tony já falei, é o outro, abraçar também aí o Ivaldo Maceió, que a gente se encontrou agora aqui, na loja, na loja do iPhone, certo, certo, loja do iPhone aqui, inclusive, olha, como é que está aqui, a manutenção, capa nova, da loja do iPhone, tá, e esse grande poeta, e cantador, Ivaldo Maceió. É, em breve, vamos convidá-lo para o valor da nossa terra. Veja só, quando você tocava no assunto do Carbura, eu falando do valor da nossa terra, o padrinho oficial desse projeto chama-se Alceu de Paiva Valência. Alceu também gravou uma música que hoje, ainda hoje, ela gira no Brasil e até fora, é, eu tenho um espelho cristalino, e uma baiana me mandou de Maceió, eu tenho uma luz que me alumia, ao meio dia, clarei a luz só, também nunca foi homenageado em Alagoas, a não ser pelo projeto Valor da Nossa Terra, que entregou a comenda Respirando Cultura, que será a mesma que você vai receber em breve do nosso projeto. Vamos embora. Quero lhe agradecer, é, cada programa que nós fazemos, cada artista, dependendo, é, como a gente vai entrevistá-lo, nós temos uma lembrança que a gente deixa. Veja só, isso aqui são sementes, né, não é do maconha não, não, é do maconha não, maconha agora virou remédio, e aqui é mais remédio do que maconha, aqui chama-se a moringa, a moringa é a árvore, ela é indiana, né, e ela serve para câncer, muito bom para isso, para insulina, olha, para câncer, para o fio, para o fio, para o fio, para o rins, para o cabelo, para os olhos, as folhas, ela feita o suco, tem 25 mais, a vez mais, proteína do que o leite, é, a baje, também tem, na internet, você vai saber como preparar, tem 25% a mais de proteína do que a carne bovina, então, é uma planta que ela foi descoberta, segundo, os estudiosos, dizem que ela vai ser a planta que no futuro vai matar a fome, então, nós vamos aqui doar para você colocar lá no seu sítio, a moringa, chamada a árvore da vida, a planta do milagre, obrigado, pelo projeto de valores da nossa terra e pelo Instituto Negra Júlia, vou gravar um vídeo mais, mais tarde, daqui a um tempo, quanto tempo ela vai estar grande? Não, aí é o seguinte, ela, você vai plantar, ela já vai dar para se consumir a partir de 3 anos, pronto, aí a gente já vai fazer um vídeo mostrando, ela fica tipo uma varova, mais ou menos assim, de um bairro, você sabe que eu sou ativista, né? Pronto, exatamente. Meio ambiente, aí, entendeu? Aí você vai, lá na pesquisa, é moringa, né? Ah, conheço, eu conheço, conheço. Então, essa moringa, inclusive, eu tomo chá de moringa. hoje ela, nós temos ela no, nós estamos fundando o Instituto Negra Júlia, lá em, a escrava encantada, lá em Feira Grande, aí, e a moringa, nós temos essa semente, né? A cidade que recebe o projeto Valor da nossa terra, a gente faz questão de deixar ela na cidade para que as pessoas plantem, né? Porque é saúde, é alimentação. E, a gente estava falando sobre a questão das pesas na rua e tal. dentro desse Instituto, nós estamos trazendo um grande, né? Artesão de instrumentos que é de lá da região do Feira Grande, fechou, quero mandar um abraço. Ele vai ensinar aos jovens a fazerem guitarra, baixo, violino, cavaquinho. Ele é um dos melhores atentos. Pronto, isso é maravilhoso. Isso é que as secretarias de cultura devem pegar. Falamos nele, acabou de chegar. Aí, o Roberto Baía de Barro, jornalista. Eita! E aí, o Roberto Baía, já estamos aqui, viu? Viu? É, beleza. Olha eu aqui de novo, o Arrudo. E aí, rapaz, só gente boa aqui, viu? é isso que nós fazemos, trazendo a história, e aí, tudo firme? Os nossos queridos amigos. Satisfação. E aí, Bahia? Aqui a ponte, os artistas, da comunicação, esse aqui é um dos grandes colunistas sociais do país, Roberto Baía, nosso querido Eleomário, que é o popular marrão. Então, vamos finalizar com essa energia projetiva desses grandes amigos. Eu sou o Sérgio Tenório, TV Liberdade, programa Valor da Nossa Terra, fique à vontade. Meu irmão, esse microfone de ouro, perto de você, esse matuto maravilhoso, criado com leite de jumenta preta. Isso. E esse óculos aí, deixa eu botar o meu. Isso. Eu estou numa felicidade muito grande de estar aqui nessa terra maravilhosa, essa terra que frutifica de todas as maneiras, porque aqui, em se plantando, tudo dá, né? E aqui tem muitos poetas, muitas pessoas como você, como o Bahia, esse pessoal todo que chegou por aqui, o Sérgio, enfim. E eu fico muito feliz de estar aqui com você. Quero dizer que o meu DVD tem cinco músicas já no ar, o meu canal no YouTube, Geraldo Cardoso Matuto de Luxo, vai estar lá, a oficina de ex, vai estar lá, largando tudo, eu com o Júnior Viana, uma música belíssima. As regravações, né? Como a release, deslizes do Raimundo Fagner, que está em shot, misturado com a pisadinha, está muito bonito. E eu tenho certeza que o público que está gostando no rádio também vai gostar quando vê na internet. Um grande abraço, a gente finaliza com a seguinte frase, que é uma criatividade nossa, que diz assim, não maltrate alguém quando você estiver subindo, que você vai encontrar quando estiver descendo. Não humilhe alguém que estiver no fracasso, com o olho ou braço, não negue a mão de mim. Procure fazer o bem àquele que se abriu. Ande de olho na linha, se não o treza. se a tua estrela não brilha, não tente apagar. Seja mais a cresceria, não tente mais brincar. Não me veja, trabalhe, será isso você viu. Não seja desiludido, nem ache a vida no esquema. Não pise quem te acaria, pois quem ama não me veja. Se a tua estrela não brilha, não tente apagar. Não me veja, trabalhe, ade! Sabina! Ehehe! Grupo! worklomer! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti